Obrigada Sr. Presidente, agradecer os vossos testemunhos. Eu não imagino o inferno que passaram. Não creio que do ponto de vista do direito esta União Europeia e este Parlamento possam fazer grande coisa, não creio. Creio que de facto há uma pressão que pode ser feita, uma pressão política como disse aqui o colega. Por outro lado, se a União do ponto de vista do direito não pode fazer grande coisa, os Estados-membros que constituem esta União podem. E se não o fazem é porque não o querem. Queria referir, e já aqui fui dito por alguns colegas, que é sempre bom relembrar o que é que vale mais. Se é de facto os direitos humanos ou se é o controle do petróleo, do suprimento global dos combustíveis, são a vida de um jornalista ou se são os contratos militares, são a compra de armas aos Estados Unidos, ou se é de um jovem que foi, um jovem doutorado que foi detido de forma aberrante. Relembrar as alianças regionais que são feitas naquela parte do mundo com o conhecimento do Ocidente e referir que no caso dos Estados Unidos, só em 2015 foram criados 165 mil empregos a custo do acesso que os Estados Unidos teve precisamente ao mercado saudita. E portanto, eu não tenho grande coisa a adiantar sobre isto. Dizer que depois de 5 anos de mandato é com muita tristeza que vejo que os direitos humanos continuam atrás, sempre atrás de outros interesses, nomeadamente comerciais. Muito obrigada.